Uma dezena de coisas Enquanto passa um minuto Rui, estás preparado? Estou. De manhã, cereais ou uma torrada em um galão? Ah, Vera... Se o alérgico ao glúten, se o alérgico a lactose... Temos aqui um problema. Tu tens que cá uma mania... Não é mania, Pedro. É autoconhecimento. Vamos abrir esta era de aquário. E tu também és aquário, não? Mas abraça a lactose. Eu, de manhã, como um iogurte sem lactose e uma granola colhida por elfos. Tem que ser colhida por elfos. Agora a palavra granola. Não pode ter amendoim. Sou alérgico. Velho, meu Deus. Explode quando comem amendoim. Fico com muitos picos no céu da boca. A maior vergonha que apanhei foi quando... Tantas... Tantas... Diga uma! Uma vez estava num parque aquático no Algarve e estava em palco com uma figura da música portuguesa. Figura essa da música portuguesa que arrasta multidões. Por que letra começa? D. David Carreira. Eu acho que ainda não sei quem é, mas continua. Esta figura... Estávamos olhando para a piscina onde estavam milhares de pessoas a dançar as músicas do David Carreira. Ele deu uma mão. E saltámos juntos. Isto foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque eu saltei vestido. Ele também. E eu pensei... Bom, agora vamos ficar os dois milhares depois disso. Quer dizer, alguém... Ele saiu, entrou num Range Rover. Ele tinha roupa para trocar. Eu não. Isto foi. Foi daquelas coisas em que quando estudaste no ar há ali um momento em que parece que o tempo é eterno e estás a pensar, o que é isto? Que má ideia. Por que compus desta situação? Mas, David Carreira, vamos vergonhar outra vez aqui na Rádio Comercial, não sei. Vamos embora. Olha, já que falamos em vergonhas. Terceira pergunta. Por favor, não me peçam para... Para... Vamos falar-se isto outra vez. Diminutivos. Coisinho. Ah, coisinho, ok. Coisinho. Estás contra isso. Estou contra isso. Mas é tipo... Faz-te mesmo uma reação. Não, dá-me. É como ter uma lâmina a entrar no rim direito. Ah, mas repara. Há muitos restaurantes em que é essa a linguagem do empregado. Sim, sim. E isso deve te irritar imenso, não é? Temos um peixinho, um bichinho... Sim. Um arrozinho... Estão à vontade de dar uma chapada. Mas, por exemplo... Uma chapadinha. Há termos técnicos que são mesmo condiminutivos. Por exemplo, o que é que eu paro todo dia? Temos carapalosinhos. Maminha, não é? Maminha. Jaquinzinho. Não há jaquins. Não há jaquins. Tu aí perdoas ou não? Não, eu penso que houve um erro no passado e que todos temos que deixar isso. E a coisa há de melhorar. Mas eu estou muito mais tolerante desde que deixei de fazer manhãs. Exato. És melhor a ser irmão ou a ser filho? Eu sou melhor a ser eu, não é? Eu acho que esse é o meu grande talento. Eu acho que sou um melhor filho do que irmão. És melhor filho do que irmão? Sou melhor filho do que irmão. Porque maltratava muito as minhas irmãs. Ah, era? Tentei assassinar as minhas irmãs várias vezes. Pois. Quando elas chegaram, porque eram duas. Duas. E não queríamos nada nisso. Eu conheci tu uma sofia há muitos anos. Sim. É verdade. Ele ainda existe. Ele ainda existe. Ele ainda existe. Tinha quatro anos e aquilo que me contam é que eu as pegava em almofadas e andava atrás delas e empurrava-as. Mas depois hoje estamos ótimos. Claro. Hoje passou tudo. Ah, ironia aí. Não, eu hoje há mais. A tua alcunha que tu não queres que se saiba é... Tenho certeza. Não, eu não tenho muitas alcunhas, curiosamente. Embora haja pessoas que me chamam muitos nomes. Até parece que com esta resposta vamos fazer um pequeno sweeper. Não, eu acho que o que me chamam, chamam-me bicho. Bicho? Eu trouxe o meu filho por bicho? Pronto. Chamam-me bicho. A sério? Sim. É pá, adoro. Mas quando eu era filho chamavam-me gu. Mas consegue agora com x? Porque há pessoas que agora usam... Consega. Consegue usar alguma vez com x? A próxima pergunta é ótima. Diz-me muito, é pá, porque eu adoro este universo. A última vez que brilhei num karaoke foi a cantar... Britney Spears, Piece of Me, em Nova Iorque. Ah, ironia! Qual coisa? Repara, Vasco. Isto é tão fino. Ele faz questão de dizer... Claro. Que é? Que é? A Nova Iorque. Não foi ali no Marquês. Então, claro. A minha última vez foi com a Epsinga em casa. A cantar o África dos Toto. Eu vi as imagens disso. Eu acho que a Britney Spears é muito maltratada pela música, porque ela é uma estrela. Agora, quero que olhes para ti próprio. Isso, para mim. Quero que olhes para ti próprio. Alto conhecimento, era no aquário. Quero que o Rui saia de si próprio. O Ruizinho. Que olhes para ti próprio. Vera. E respondas à seguinte questão. A coisa mais irritante que eu faço é... É ser paternalista. És muito. Sou. Muito mesmo. É sério? Como a maior parte das pessoas à minha volta não sabe o que é que andar a fazer. Bravo. Mas isto é uma coisa que faz estar na minha genética. Está na minha genética. Mas eu estou também, agora que é a Era do Aquário, a abrir o coração. Claro, claro. Claro que sim. A primeira pessoa a quem contei que vinha para a comercial foi? A primeira pessoa a quem contei foi... Não foi ninguém, então a gente está a saber agora. Não, foi... Eu acho que foi o meu pai. É pá, conta-me a reação dela. E ele respondeu, tu também? Ah, outra vez. Não, o meu pai ficou muito contente. O meu pai, como... Está bem. O meu pai durante muitos anos trabalhou nesta rádio. Nesta rádio. E é uma referência. Tem uma voz extraordinária. E é o melhor Rui Pé que eu conheço. Que é uma coisa que eu digo por conta. Porque é mesmo verdade. E é uma inspiração. E portanto, sempre que eu tenho estas coisas, sempre que eu tenho que negociar o que é que seja, liga ao meu pai. Às vezes, quando decoro dos seus 62 ou 63 anos... Não sei de qual. Não me julguem. Também não sei. Não te preocupes. É aquela coisa de... Gosto muito de ouvir o que ele diz, mesmo sendo eras diferentes e atitudes diferentes em relação à carreira. E foi, obviamente, foi a pessoa a quem contei. Logo. Alguma vez... Alguma vez contaste alguma coisa ao teu pai? Alguma projeto ou uma proposta que tivessem feito? E o teu pai disse, é pá, não. Não vais por aí. E depois... Sim. Mas o meu pai normalmente diz-me... Quando eu quis fazer o filho da mãe... Sim. A minha mãe disse-me que não. E o meu pai disse-me que sim. E tu seguiste. E eu nunca falei com a minha mãe durante dois anos. É assim que eu sou. Está muito bem. Sou rancoroso também. Outro dos meus... Não. Como ouve-me sempre que... Como ouve-me sempre que vejo generosidade. Ou seja, eu acho que uma das coisas mais bonitas de se ver onde seja. Seja nos meios de comunicação social, seja na vida. É quando as pessoas saem de si próprias e dão mais do que é expectável. E para mim a generosidade é a coisa mais importante de todas. É fixe. Última pergunta. A última pergunta. O trabalho mais surpreendente que já tive foi? Eu uma vez gravei um CD com o Agir. É verdade. Tinha 16 anos. Foi o meu primeiro trabalho oficial. E... Sim, é verdade. Pedro. Com uma música chamada O meu pai é um sofá. Minha mãe é um tocador. Também uma crítica. Uma crítica. Uma crítica. A gente não sabe em minha casa. Mobília. 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 E depois... Eu fiz trabalhos muito estúpidos. Já fui voz do anúncio para te juntar as marinhas. Não! Mas isso é um grande orgulho. Isso é topo de carreira. Faz atenção. Isto é uma coisa recente. Estou a falar como vocês sabem. Mas é recente. Já vendi carros. Mas também já vendi tantas coisas. Já vendi carros? Já. Uma vez pintaram-me de militar. Com umas tintas com graça. Sim, sim, sim. Camuflagem. Depois tive que vender carros num stand. Ah, pá. Foi no norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.